Pela Copa do Brasil, destaque para o Paraná, que eliminou o Bahia do Guto Ferreira. Copa do Brasil, jogo atrasado da segunda fase, Paraná e Bahia no Durival Brito. De cabeça, Eduardo Broch abriu o placar para o Paraná. Bola na trave e Renatinho aproveitou o rebote para ampliar. Fim de jogo, Paraná 2, Bahia 0. A goleada do Goiás começou com o Thiago Luiz, de primeira, no rebote do goleiro. Léo Gamalho, de cabeça, fez o segundo. Saída errada do goleiro do Cuiabá e Patrick aproveitou para fazer Goiás 3 a 0. Para fechar, o artilheiro Léo Gamalho fez mais um, batendo no cantinho. Fim de jogo, Goiás 4, Cuiabá 0. Em Santa Catarina, o Joinville saiu da frente do Gurupi com esse gol de Breno. Ainda no primeiro tempo, nesse lance bizarro, Renan Teixeira marcou contra e empatou a partida. Mas com gols de Marlisson e Aldair, de pênalti, o time da casa conquistou a vitória. Fim de jogo, Joinville 3, Gurupi 1. Em Alagoas, Thiago Neves cruzou e Manuel, de cabeça, fez cruzeiro 1 a 0 sobre o Muricy. Livre de marcação, o argentino Ramon Ábila bateu no canto e fez o segundo. Fim de jogo, Muricy 0, cruzeiro 2. Difícil segurar o Guto Ferreira, André, no Bahia, depois dessa eliminação na Copa do Brasil? Eu acho que ele ainda continua, porque ele é bom treinador, o Bahia fez um investimento muito grande. E os dirigentes têm que interpretar que esse tipo de eliminação é normal. O jogo foi em Curitiba, na casa do Paraná. E o Paraná é um time da Série B do Campeonato Brasileiro, não é qualquer time. Então, os dirigentes vão ter que entender essa situação.